Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tô trazendo um videozinho pra vocês curtinho, pra vocês verem que ideia legal pra vocês fazerem na casa de vocês, no quintal da sua casa, um poço feito com pneus velhos, algumas madeiras e algumas flores plantadas. Olha que legal, foi o meu sogro que fez na casa dele. Ele me autorizou a gravar pra vocês, pra mostrar pra vocês que ideia legal que a gente pode fazer com materiais que a gente jogar no lixo. Fica aí essa ideia pra vocês, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar e compartilhar. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo! Tchau!